Os acadêmicos do primeiro período do curso de Direito da Faculdade de Farol ofereceram nesta quarta-feira uma palestra com a temática Cultura Popular, Preconceito, Relato da Comunidade Quilombolas. Esse é o terceiro ano que o evento é realizado através da disciplina Antropologia Cultural. Discutindo a problemática da cultura, a questão da desigualdade e hoje a gente vai estar trazendo um tema, cada ano a gente traz temas semelhantes, tudo voltado à cultura popular. A gente está inserido em uma sociedade que às vezes as pessoas acham que está tudo tão fácil, tudo tão acessível e a gente às vezes fecha os olhos e a gente não consegue olhar para essas pessoas que estão ao nosso lado e a gente não olha essas dificuldades. Então, um evento como esse a gente consegue trazer essas pessoas e a gente consegue abrir os olhos para a gente possa enxergar, ampliar o nosso horizonte e olhar essas realidades. Representando a comunidade Quilombolas, a professora Angelene apresentou as dificuldades enfrentadas na comunidade, uma realidade vivida não só por eles, mas também por outros povos. O acesso à política pública é uma, porque as comunidades são todas distantes dos municípios, então o acesso lá é bem difícil, então a gente sempre fica deixado por último. Em questão de tudo, de saúde, de educação. E outra dificuldade que a gente enfrenta é para a gente reconhecimento da nossa identidade. A gente enfrenta a resistência, porque muitas pessoas acham que a gente quer tomar terra. Então, a gente tem, isso é uma dificuldade muito grande que a gente vem enfrentando, até por parte dos municípios de aceitar nós quanto comunidade quilombola. O meu quilômbio é de Rolim de Moura do Guaporé, conhecido como Porto Rolim, e é município de Alta Floresta do Oeste. Quando a gente começou, abrimos a nossa associação, eu me lembro que a gente passou, eu e meu pai passamos o dia inteiro na prefeitura para poder a gente assinar os documentos para a liberação da associação, e a gente não conseguiu. Eles sempre inventavam desculpas, então por aí já foi uma dificuldade que a gente enfrentou. E até hoje a gente enfrenta dificuldade por questão de eles não querem aceitar, por achar que é uma responsabilidade talvez a mais, porque eles já têm várias comunidades indígenas, daí mais uma comunidade tradicional, e até por falta de conhecimento deles, porque às vezes eles não sabem que isso facilita para eles também, porque recurso vem direto do governo federal, então já facilita para eles dar assistência para nós. É mais falta mesmo de conhecimento da parte deles nessa questão mesmo. E o objetivo de um evento como esse é mostrar que não é tão difícil quanto eles estão colocando tantas barreiras, né? Isso, a intenção é mostrar que além de não ter essa dificuldade, né, de nós não sermos um peso para o município, é de mostrar também a nossa cultura, a tradição, mostrar os anos que a gente vem lutando para estar ali, porque ali todas as comunidades são localizadas em lugares distantes, né, então a gente sempre viveu longe de civilização mesmo. Muitos anos atrás a gente via pessoas cada dois, três anos, né, então hoje a gente tem um acesso um pouquinho mais na cidade, que a gente anda a 180 quilômetros, estrada de chão, mais 40 minutos de barco para chegar na cidade, né, então a gente já tem um acesso melhor. Então eu só queria mostrar que as pessoas conhecessem um pouco a nossa realidade e como que a gente vem sobrevivendo ali ao longo dos anos. Ali nós temos ali mais de cento e poucos anos vivendo ali, né, mais velho que a Alta Floresta, nosso distrito. O evento também trouxe a participação da psicóloga Ana Lúcia de Arruda, do professor mestre Everaldo Lins e do aluno Marcílio César, que veio do município de Alto Alegre dos Parecís, para debater no evento. Isso depois de ser escolhido através de uma votação na escola onde estuda. Eu venho da escola educandário Paulo Freire de Alto Alegre e vim representar a escola educandário neste dia muito importante. Eu vou falar sobre o tema de biografia completa de Marshall Luther King, a vida política e ativista que ele teve até o seu assassinato. Então vou tentar falar em poucas palavras toda a sua trajetória em alguns minutos. Para você, então, é um privilégio estar aqui hoje. Com certeza, é um privilégio me representar, então, aqui a classe dos alunos, que é essa classe que é o futuro do Brasil.